A torcida vai apoiar até o fim. O gozão chegou do São Paulo. Vamos pra cima. A decisão, isso é decisão, mano. Já esmago o gostei, rapaziada. Isso aqui merece demais, cara. Isso aqui merece demais esse confronto. Independente se eu for eliminado ou não, velho. Se eu for eliminado, não tem problema não, velho. A gente vai pra passar de fase, tá entendendo? Mas a da hora é a grande... Clube da fé, tu sabe já quem é. São Paulo, 3 do mundo, tá ligado com o que é. Clube da fé, tu sabe já quem é. São Paulo, 3 do mundo, tá ligado com o que é. E falando aqui o West Games com mais um vídeo de FIFA 22 Modo Carreira no São Paulo, meus brothers. Quartas de final da Copa do Brasil. São Paulo e Corinthians e ida e volta. Independente de se passar, de ser eliminado, igual a gente foi ano passado, na temporada passada. É um vídeo, mano, que a gente tem que bater mais de mil likes, velho. E esmago o seu gostei. É decisão. E depois de amanhã a gente vai pegar o Flamengo na Libertadores. Então chegamos aí nas partes decisivas. Vambora. É o seguinte, cara. Chegamos, cara. Chegamos às quartas de final, né? A gente chegou na semifinal da temporada passada e fomos eliminados pelo Flamengo. E nas oitavas a gente foi eliminado pelo Galo. O time tá muito mais forte do que anteriormente, né? A gente tá muito mais preparado do que nas outras... O que que é isso aqui? Ah, tá. A gente, no caso, a gente tá muito mais preparado agora. Tá ligado? Coloquei o Gabriel Sara aí pra gente observar. Eu tô afim de pegar ele de volta, né? Mas também, velho, se for pra ficar pagando caro nele, não vai valer a pena. Tá ligado? Ficar pagando caro pra um jogador que não vai ser titular absoluto. Vai ficar rodando o elenco, né? E a gente vai enfrentar o Corinthians, brothers. É ir de volta, meu truta. Pois é, velho. Ir de volta, meus brad. Transferência pro Luiz Araújo. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. 175 milhões, velho. Recusar oferta. Caraca, dinheiro, hein, velho? É grana, hein, velho? É grana, hein, rapaziada? Não, já recusa, brad. São Paulo e Corinthians, rapaziada. Ai, 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 ai. Puta, volta lá em Itaquera, mano. Isso é jogo bom, velho, de assistir, velho. Isso é jogo bom de assistir, brode. Vamos jogar com cautela. Douglas Costa, do jeito que a gente vem sempre jogando. Beleza? Aqui a gente recua um pouquinho o Luciano. Ô, meu Deus do céu, pera aí. Aqui a gente recua um pouquinho o Luciano só. Meia central. Aqui a gente vai colocar o Guga, beleza? E aqui o Miranda vai dar uma segurada, né, velho? Para o nosso querido. Opa, pera aí. O nosso querido Léo Ortiz, certo? Galeano, deixa eu ver, Vitinho, Galeano. Deixa o Galeano aqui, vai, mano. A gente tem o zagueiro, o Jandrei, o Pato. Então, brothers, esse é o time que vai enfrentar o Corinthians. Brothers, vamos jogar ida e volta. Vai ser um jogo. A torcida vai apoiar até o fim. O Bozão chegou do São Paulo. Vamos para cima. A decisão, isso é decisão, mano. Já esmago o gostei, rapaziada. Isso aqui merece demais, cara. Isso aqui merece demais. Esse confronto, independente se eu for eliminado ou não, velho. Se eu for eliminado, não tem problema não, velho. A gente vai para passar de fase, tá entendendo? Mas a da hora é a grandeza desse clássico, velho. Ainda em umas quartas de final de Copa do Brasil. Acho que o São Paulo e o Corinthians nunca se enfrentaram com a Copa do Brasil. Então, mano, rapaziada. É um jogo, velho, que a gente, mano, é um jogo de maluco. Vamos dizer assim, né, velho? Cantilho puxando bom de Santos, puxando bom de Ocássio, um excelente goleiro. Fagner, o time do Corinthians, muito forte, brothers. E o São Paulo também, ó. São Paulo e Corinthians, Ceará e Grêmio, Juventude e Galo, Santos e Palmeiras. Só time bom, mano. Só time bom, velho. É isso aí, meu truta. É isso aí que você está vendo aí, mano, na tela do seu celular, na tela da sua televisão, na tela do seu computador. Rapaz, que decisão, velho. Que decisão, bala rolando, meus brothers. Vamos lá, hein, velho. Caleri cortou a bola para dentro. Não, filho. Caramba, era para jogar lá no Douglas Costa, velho. Vem, Fagner. Esse Willian dá trabalho, hein, velho. Puts, como dá trabalho, mano. Olha o Luan aqui na contenção aqui, brother. Ajudando a zaga, né, velho. Agora com o Léo Ortiz, fechando com o Léo Ortiz e Arboleda, velho. Olha aí, ó. Luan. Olha o Luan, velho. O Luan é invendível. Boa, Luan. Bola do Corinthians ainda, brother. O cara vai definir em casa, mas não tem mais gol fora, hein, velho. Não tem mais gol fora, né. E vem de novo, cortou. Olha o Corinthians, meus irmãos. Olha aí de novo o Léo Ortiz. Ele deu pênalti, mano. Ó, eu não aguento mais esses pênaltis que o juiz dá, velho. Não tem mais condição, velho, de uns pênaltis desses, mano. Não foi nada de novo, juiz. Ah, mano. Aí babacalha o bagulho, mano. Ah, velho. Aí é sacanagem, mano. Putz, grila. Todo vídeo é um pênalti desse, velho. Ah, pelo amor de Deus, mano. Juliano Santos. Não vai ter arbitragem atrapalhando, velho. Não vai ter arbitragem atrapalhando, velho. Santo, santo, santo. Não foi pênalti. Caramba. Esse canteio é jogo bom de assistir, Brad. Tira a bola daí, Léo Pelé. Afasta a zaga. E lançou o Luiz Araújo, que está impedindo. Caramba. Quase o juiz já abacalha o negócio, velho. Não foi nada, velho. E veio o São Paulo. Dominou a bola, quer dizer, veio o Corinthians, né? Jogou de novo no Luan. Vamos, Luan. Tocou no Luciano. Luciano e o Corinthians marcando forte, velho. Quase o Corinthians abre o placar, mas não abriu. Vem Luiz Araújo. Tocou no 1-2. E lança Luiz Araújo de novo. Olha o Caleri passando, irmãos. Cruzou a bola. Caleri. Gio tirou a bola. Vamos de novo. Luciano dominou. A bola atacou o São Paulo. Vamos, Douglas Costa. Recuperou o Douglas Costa. Calma. Trabalhou no Caleri. Caleri na batida. Escanteio. É jogo bom, rapaziada. É jogo do bom ainda, velho. Ó. Bateu no peito. Escanteio. Rigoni jogou a bola no Caleri. Cássio na bola. E vem Fagner. Tocou a bola. Vem trabalhando o Roger Guedes. Girou. Luan na marcação. Vem o Corinthians. Trabalhando. Luan. Luan de novo no Guga. Vamos, Guga. Olha aí. Cortou a bola de novo. Léo Ortiz. Não deixa, não. Léo Pelé recuperou. Vem Luciano na velocidade. Vamos, Luciano. Vamos, Luciano. Lança. Luiz Araújo na velocidade. Vamos, Luiz. Vamos, Luiz Araújo. Enche o cano do Luiz Araújo. Cássio. É um jogo difícil, Brody. É um jogo dificílimo, meus irmãos. Cássio na defesa. É um jogo muito complicado. Rigoni cruzamento na área. Arboleda de cabeça. Sobrou a bola. Léo Ortiz. Cássio de novo. Cássio é fulho. Rescanteio. Rigoni cobrou a bola. Meio aberto. Luiz Araújo dominou. Joga de novo no Rigoni. Rigoni no cruzamento. Quem vem? Caleri de cabeça nas mãos do Cássio. E uma bola. Caramba, velho. É impossível fazer gol nele, velho. Você é doido, cara. Vem de novo Caleri. Caleri na marcação. Vamos, Caleri. Vamos, Caleri. Pegou. Jogou a bola no Cássio. Olha, moleque do céu. Nossa senhora, velho. Esse é corajoso, hein, mano. Esse é corajoso, hein, cara. E vem de novo o Corinto. Não pode ficar no mano a mano. Arboleda recuperou. Caleri. Jogou aqui no Douglas Costa. Douglas Costa jogou no Luciano. Luciano cortou a bola pra dentro. Poderia estar 1x0 o Corinthians, mas... Mas... Nós estamos aí focados, né? Focados. E o Santos pegou aí o que seria um tragédia 1x0, né? Guga na marcação. E vem de novo. Todo mundo ajuda. Vem Luan. Jogou a bola. Léo Pelé. Vai, Léo Pelé. William. Bum! Olha aí o Pelé. Difícil marcar o William, velho. É muito habilidoso, muito rápido, mano. Olha aí de novo. Trabalhou. Já deu entrada nele, velho. Tocou a bola. Arboleda. Arboleda. Boa. Arboleda de novo. Recuperou. Trabalhou. Boa. Bola com nós. Bola com nós. Trabalha. E vem a sua bala com o Caleri. Vamos, Caleri. Olha aí. Pedalou. Jogou a bola. Vem trabalhando com o Luciano. Abrir espaço pro Luciano. Luciano! No Cássio. Caramba, o Cássio é muito bom, velho. Filha da mãe, mano. A gente tem que falar a verdade, mano. O Cássio é bom demais, velho. Tá doido, hein? Impossível fazer gol no cara, velho. Trabalhando. E vem trabalhando o jogo. Agora a boleda. O Cássio deu uma apertada aqui. Jogou de novo. Léo Pelé. Tocou no Douglas Costa. Cortou o Douglas. Deu uma gingadinha. Trabalhou com o Léo Pelé. Vamos, Léo Pelé. Trabalhou de novo. Luciano. Luciano. Abriu espaço. Abriu espaço pro Luciano! Ah, ele não perdeu esse gol. Ele não perdeu esse gol, cara. Ele não perdeu esse gol, velho. Ele não perdeu esse gol, velho. Mais tricolor. Douglas Costa. Pedalou. Jogou de novo. Trabalhou, irmão. Deu tapa. Jogou de novo ali no Luciano. Luciano vem trabalhando com o Luan. Luan. A marcação do Corinthians tá forte, irmãos. Gira o jogo. Tá forte a marcação. Começa ali. Arboleda. Abriu no Léo Pelé. Léo Pelé vem receber Douglas Costa. Ficou no Manamana. Olha aí de novo. Girou. Cortou. Belo drible. Tocou aqui no Luan. Vamos, Luan. Abriu espaço. Luan! Caramba, Cássio de novo. Não é possível, Cássio, velho. Caraca, velho. Eu acho que é a sexta defesa do Cássio, né? Olha isso, parça. Escanteio de Rigoni. Cruzou a bola no Arboleda. De cabeça sobrou. Olha o Léo Ortiz de novo. Calma, Douglas Costa. Trabalhou só da São Paulo por enquanto. Jogou de novo. Girou o Luan. Trabalhou no Léo Ortiz. Trabalhou no Luan. No Douglas Costa. Abre a bola no Luiz Araújo. Cortou. Ah! Entra bem. Desarma. Últimos lances e vem Luiz Araújo. Persiste o 0x0. Vamos, Rigoni. Coloca a velocidade. Tocou aqui no Caleri. Caleri. Abriu no Luciano. Luciano jogou no Douglas Costa. Vamos, Douglas Costa. Vamos, Douglas Costa. Tocou a bola aqui de novo na batida de Rigoni. É no São Paulo, meu padre. Contra-ataque fatal. E bola no Rigoni. Não deu pro Cássio dessa vez, Brad. 1x0. 1x0. Rigoni. 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 Não deu pro Cássio, mano. Nossa. 1x0 pro São Paulo. Abre o placar, meus irmãos. Que jogo, velho. Que jogo, mano. O Rigoni pra abrir o placar. Vamos mexer, velho. Vamos mexer, velho. Últimos lances. Caleri deu uma cansada, hein, velho. Pato neles. Povitinho no Douglas Costa. Caramba, o Marquinhos ia... Puta, mas o Marquinhos tá fazendo falta, hein, velho. Valeu, Douglas. Os dois jogadores cansaram, né, velho. Cansaram. Os dois cansou, mano. Não tem o que fazer, velho. Vamos lá. Últimos lances. 84. Coloquei aí um pulmão novo aí, né, velho. Vamos marcar. Vamos marcar, Pato. Últimos lances, velho. Luciano. Esse 1x0 é muito importante ir pra volta. Vamos lá de novo, Arboleda. Vamos, Arboleda. Boa. Arboleda vai atrás. Não dá. Lateral. Bola do Corinthians. Tem jogo ainda, bro. De caramba, o Santos foi herói também, velho. Aquele pênalti que ele pegou. E vem de novo o Willian. Pegou, Léo Pelé. Pegou na boa, hein, velho. Jogou no Vitinho e dá ali velocidade. Será que vai pintar o segundo? Vamos, Vitinho. No último lance. Vamos, Vitinho, de novo. Olha aí, Vitinho. No cruzamento. Que cruzamento horroroso, parça. Vamos. Vamos de novo. Trabalhou. Não deixa a bola chegar no Willian. Ai, meu Deus do céu, velho. Vamos, Arboleda. Arboleda, 2. Willian, 0. Ó, São Paulo vence o primeiro jogo, velho. Não tem nada decidido, brothers. Nada. Sei que o Willian vai sonhar com o Arboleda, hein, velho. E vai sonhar com o Arboleda. Vou colocar o Arboleda, o Léo Pelé. Bem encostado ali pra não deixar o Willian jogar, velho. Primeiro confronto foi aí. 1x0. Caramba, o Cássio. Mano, vou falar pra você, velho. Era pra ter sido mais. O Cássio foi herói, mano. É sempre, né, ele. Primeiro jogo já foi, brother. Primeiro jogo já foi. 1x0 ao São Paulo. Vamos ver aí o que o Rogério vai falar. Vamos pras entrevistas, né. Que jogo, cara. Um jogo digno de um clássico aí, velho. Corinthians quase se abriu. Se abre o placar, é um outro jogo, né, mano. É diferente. Nossa, o Palmeiras meteu 5x1 no Santos, velho. Que isso. Vamos lá, pra entrevista. Muito obrigado por você parar aqui pra falar com a gente. Vamos lá. A margem de gol será o suficiente pro São Paulo o jogo da volta? A gente tem que respeitar, cara. Mas vamos dar moral pro time também, né. É cedo demais pra dizer isso, mano. Ainda não é possível saber se essa vitória será suficiente. Não tem motivos pra ficar discutindo isso agora, né. Não tem porque a gente também ficar soberbo, nada. 1x0 não quer dizer nada. Não tem gol fora. Vantagem de gol conquistada no segundo tempo. O time teve o jogo sob controle? Cara, sim. Jogamos com inteligência. Podia ter sido mais, viu. Nossa atuação foi sólida. Passamos à frente e soubemos administrar. Podia ter sido mais, rapaz. Como eu disse pra vocês, podia ter sido mais. Não tô tão satisfeito assim, não. O Cássio brilhou hoje. Lá do que do Cássio, velho. Não foi fácil. É preciso reconhecer o mérito do Corinthians. Pelo modo que o time veio armado. Não foi fácil superar. E a atuação do Cássio dificultou demais, velho. Cara, sério, velho. Ele pegou umas seis bolas ali que, pelo amor de Deus, velho. Paulo, a grande retorno, grande volta, mano. Eu vou participar da coletiva de imprensa, rapaziada. A grande coletiva de imprensa, mano. Vamos deixar o Rogério falar. A série de perguntas. Vamos lá, Brody. Primeiro jogo aí, 1x0, né, cara. Vocês vão enfrentar o Corinthians fora de casa, vindo de uma vitória. Qual a sua expectativa pra partida de hoje? Esse jogo merece, velho. Nosso objetivo é mostrar novamente, velho. Nós procuramos jogar um futebol ofensivo e pretendemos vencer aqui pra mostrar do que somos capazes. Vamos lá, vamos lá, Brody. A vitória no jogo foi bem apertada. Você pensa em fazer mudanças táticas pra enfrentar o Corinthians? Ah, cara. A mudança tem que ser na atitude. Eu vou mudar uma peça ou outra, mas não vou mudar a maneira do São Paulo jogar. Eu só posso esperar uma atuação melhor, né? Vocês foram muito ativos no mercado de transferência. Venderam 18 jogadores. Podemos esperar por caras novas? Estamos montando um time vencedor, né? Estamos montando um time vencedor. Só vão fazer parte desse grupo os jogadores comprometidos que entendam que tem obrigação de se empenhar ao máximo. Bom, brothers, merecido, né, cara? Mais do que merecido esse pré-jogo aí, né, mano? Corinthians e São Paulo estamos na vantagem. Não tem gol fora de casa, brother. Esmago o seu gostei. O que é isso aqui? Rodrigo Cállate, interesse. Após o William de Trânsito de novo. Sai depois, eu vejo isso aqui. Caramba, velho. Que legal essa thumbzinha aqui, ó. Vamos ver de novo. É, cara. Realmente um jogo muito complicado, né, velho? Um jogo muito, mas muito complicado. Dá a entender ainda que o São Paulo, ele tem plenas condições de passar de fase, né, mano? Dito isso, né, velho? Um jogaço de bola, né? Já deixamos a thumb no jeito ali, né, velho? A capa do vídeo eu falei. Essa thumb tá pronta, velho. Pelo amor de Deus, velho. Beleza. A palavra de Douglas Costa. A gente não vai mudar a maneira de jogar, velho. Não vamos mudar a maneira de jogar, brother. Não adianta ficar inventando moda, né? Aqui a gente vai de Léo Ortiz, certo? O Miranda não está nas melhores condições. Vamos colocar o Alisson, beleza? Aqui como opção. Você vê que tem jogadores que não estão 100% aí fisicamente, né, cara? A gente precisa contratar mais alguns jogadores. E o Marquinhos tá fazendo muita falta, velho. Muita falta mesmo, né, cara? Deixa eu ver. O Milan... Acho que o Milan pode ser mais útil do que o Galeano. Mas o Galeano é velocidade. A gente vai precisar de velocidade, né? Vamos deixar o Guga aqui, velho. Certo? E esse é o time que vai... Vamos só recuar um pouquinho o Luciano. Certo? Aí. Esse é o time que vai enfrentar o Corinthians em Itaquera, meus brothers. Olha aí, meus brothers. O grande jogo tá aí. O grande jogo tá aí, velho. Renato Augusto, Giuliano. Um grande time aí do Corinthians. Um grande time do São Paulo. Espetacular que vem aí. E eles tão aí aquecendo o Bradi. Um grande jogo, né, velho. Itaquera tem que tomar cuidado, né, velho. Não temos um bom retrospecto aqui. Mas São Paulo tá bem preparado. Mas a gente tá muito preparado aí pra esse jogo, cara. Corinthians e São Paulo. Quartas de final. Estamos na vantagem. Não tem gol fora. Esmaga o seu gostei, rapaziada. Esmaga o seu gostei, velho. É um jogo muito, mas muito importante, mano. Conto demais com o seu apoio. E olha aí. A Corinthians e São Paulo. Ceará e Grêmio. Palmeiras e Santos. Atlético Mineiro e Juventude. Certo, meus brothers? Vamos lá, vamos lá, brod. Um grande jogo. Ele foi de mal. Bola rolando, meus irmãos. Vaga na semifinal da Copa do Brasil. São Paulo não tem esse... Renato Augusto. Você vê que agora não é mais o Willian. Ele tirou... Ele colocou uma estratégia de tirar o Willian da... Da ponta. Ele colocou o Renato Augusto. Você vê que o Willian tá armando lá, velho. E já recuperamos a bola com a Lery. Vamos dar espaço. O Willian tá na meiuca, ó. Tá vendo? Eu já percebi logo de cara. Falei, filha da mãe, mano. Joga a bola. Luiz Araújo. Luiz Araújo de novo. Tocou. Olha aí, Rigoni. Vamos, Rigoni. E o Cássio no primeiro jogo. Meu amigo, o que que esse goleiro pegou, velho? Sério, velho. Era pra ter sido uns dois, três, mano. Mas vamos lá, velho. Douglas Costa. Jogo bom, brother. Jogo bom. Jogou no Léo Ortiz. Vamos lá, Léo Ortiz. Jogou a bola no Rigoni. Rigoni ficou de frente. Rigoni na batida. Cássio na bola. E vem Caleri. Caleri na movimentação de Douglas Costa. Vamos lá, Douglas Costa no cruzamento. Nas mãos de Cássio de novo. Caramba, velho. Vamos de novo. Olha, olha. A pá, Irocer. Vamos lá. E vem o Willian com o Juliano. Você vê que o Willian já tá como meia, né? Filha da mãe, cara. O Willian tá jogando como meia aqui, ó. Roger Guedes. Tem que ficar ligeiro, brothers. Tem que ficar ligeiro. O time do Corinthians é muito forte. Jogou a bola no Roger Guedes. Olha aí, Léo Ortiz. Muito bem. Muito bem nessa. Santos. Abre a bola no Léo Pelé. Corinthians apertando. Douglas Costa. Vamos, Douglas. Jogo no 2. Douglas Costa. Jogou no Caleri. Caleri no Rigoni. Vamos, Rigoni. Abre o jogo. Não tô marcando o Guga. Vamos, Guga. Boa. Vai, Luiz Araújo. Vai, Luiz Araújo. Vamos. Nossa, que loucão, mano. Recuperou Luiz Araújo. No cruzamento. Quem vem? Douglas Costa. Caramba. Caramba. Que oportunidade, hein, velho. Tocou a bola pra Rigoni. Rigoni. Ficou de frente. Rigoni. Ficou de frente. Caramba. Começou, mano. Começou esse goleiro, velho. Meu Deus do céu, cara. Que inferno esse goleiro, mano. Olha essa defesa, velho. Tá louco, cara. Rigoni no cruzamento. Olha o Caneri. Puts, grila. Vamos, Luiz Araújo. E vem o Corinthians. Calma. Faz ele jogar pra trás. Faz ele jogar pra trás. Luan. Não dá espaço. Luan recuperou a bola. Rigoni jogou de novo. Douglas Costa. Joga no Luciano. Luciano. Ah, mano. Não é possível esse negócio, velho. Verdade, mano. Inspiração. Tamo jogando bem. Tamo neutralizando o Corinthians por hora, velho. Vem, Luan. Vem, Luan. Na velocidade. Tocou a bola pra Rigoni. Vamos, Rigoni. Vamos, Rigoni. Jogou no Luciano. Luciano de novo. Deu o tapa aqui no Douglas Costa. Vamos, Douglas Costa. Enche o canudo. Não é possível esse cássio, velho. Não é possível. Cara, se eu dirigir a seleção brasileira, eu vou trazer ele, mano. Porque, cara, aqui não tem clubismo não, rapaziada. O cara cata demais, velho. Não é possível isso, velho. Rigoni no cruzamento. Olha aí. Lea Ortiz de cabeça. Sobrou a bola. Vamos, Douglas Costa. Tirou a bola. A bola ainda com o São Paulo. Vem, Luciano. Devolve a bola pra trás. Ah! Vem, Lea Ortiz. Jogou no Luan. Luano, Luciano. O jogo não para, meus brothers. Léo Pelé. Tamo indo pra semifinal. Olha aí. Movimentou. Rigoni, Rigoni. Oh, caramba. Aí, se é eu que faço isso? Se é eu que faço isso, é pênalti, né, velho? Vamos, Arboleda. Ah! Velocidade, Rigoni. Abre a pelota ali. Ele pega, ele pega, ele pega. O Douglas Costa pega. É rápido. Vamos, Douglas. E ficou na saudade, meus irmãos. No cruzamento. Quem... Ah, não. Devia ter levado a bola. Luan. Jogou no Léo Pelé. Léo Pelé. Girou no Rigoni. Ficou de frente. Esse cara é impressionante, velho. Escantei o Rigoni. Olha o Caleri. Meu Deus do céu. A bola não entra, velho. Caraca, velho. Não ficou de graça aí, velho. Tá louco, parça. Pelo amor de Deus. E vem Douglas Costa nos primeiros lances. Vamos, Douglas. Giro a bola. Ai, meu Deus do céu. Bola é nossa. Bola é nossa. Bola é nossa. Vamos lá, velho. Estamos classificando por enquanto, mas é bom matar logo essa classificação, velho. Douglas Costa jogou a bola no Léo Pelé. Vamos, Léo Pelé. Tocou aqui no Rigoni. Rigoni. Girou a bola. E olha o Luan, moleque, na batida. Ai, caramba. Saco. E vem o Corinthians. Cara, eles deram um tiro no próprio Pelé, o Corinthians, velho. Ele abriu o Renato Augusto e colocou o Willian na meiuca. Acho que foi estratégia, né? E vem de novo o Corinthians. Roger Guedes, Léo Ortiz, na marcação. Vamos, Guga. Ele não pega o Luan. Ai, pegou. Boa, Guga. Ai, não, Guga. Caramba, velho. Girou. Olha aí o Luan. Cortou. Guga na marcação. Vamos, irmão. Boa, Guga. Escanteio. Quem cansou? Luciano, fica aí. Luciano tá cansando muito nessa posição, mas ele joga muito nessa posição. Tirou o Juliano e colocou quem? Sei lá, velho. Escanteio pro Corinthians. Arauz, tira a bola daí. Dominou. Não. Tira a Guga. Pelo amor de Deus. Douglas Costa dominou a bola com muita tranquilidade. Calma, Caleri. Abre. Boa. Rigoni. Vamos, Rigoni. Se movimenta. Se movimentou, Caleri. Rambá. E vem, Gabriel. Levou a pilota. Leó Pelé de novo. Jogou. Vem o William. O William tá na meiuca dando menos trabalho, logicamente. Se fosse na ponta, aí deu trabalho. Mas nós tá marcando ele bem no primeiro jogo. Vem o Luciano. Tá cansado o Luciano, né, velho? Roger Guedes. Lançou a bola. Não, Arboleda. Arboleda. Não, Arboleda. Olha aí de novo. Tira a bola daí. Tira a bola daí, Guga. Fasta a zaga. Vamos, Rigoni. Vem o Corinthians de novo. Luan. Calma, irmão. Vem o Luan. Vem o Luan. Vem o Luan aqui, o bom. Olha o Arboleda na marcação. Não deixa não. De novo cortou na batida. Olha ali, Leó Ortiz. Cortou a bola. Vamos, Santos. Bola! Caraca, que defesa, velho. Agora o Corinthians apertou, hein, velho. Tirou o Roger Guedes. Colocou o... Sei lá quem colocou. Colocou o Cauê, velho. Da base, né? Eu acho que dá a base. Tira daí, Caleri. Não, Renato Augusto. Não, olha aí de novo. De novo. Luciano cansou, né, velho? Vamos colocar o Alisson. Meu Deus. Quase se tomou. Luan. Recuperou a bola. Jogou. Saiu errado. Olha ali. Rigoni. Meu Deus. O Cássio não é possível, Cássio, velho. Vamos de novo. Luan. Abriu. Nodoglas. Costa na lação. É do São Paulo, meus brothers. Não é possível. Que golaço de Douglas Costa para colocar o pé na semifinal. De três dedos, meus brothers. O Cássio quase pegou de novo. Caraca, moleque. É do São Paulo. Vamos. Vamos. Douglinha de novo, hein, desse dia, né, babai? Ah, na velocidade. Luiz Araújo. Vamos, Luiz Araújo. Cortou. Olha aí de novo. Vai pintar o gol. Olha aí. Jogou de novo no Rigoni. Rigoni na tirada. Cássio de novo. Brothers, estamos com o pé na semifinal, velho. Difícil de se confronto, hein, mano? Cruzou a bola. Cruzou a bola. Olha o boleta de cabeça. Defendeu o Cássio. Não é possível esse goleiro, velho. De verdade, não é possível esse goleiro, cara. Olha aí, Guga. Deu tapa. Filha da mãe recuperou de novo. Deu tapa. Olha aí. Os caras agora apertou, hein, velho. Jogou de novo. Pegou Vitinho. Ah, agora aguenta. Agora os caras vêm pra cima, né? Jogou de novo. Araújo. Vem Araújo. Cortou. Volta, volta. Vocês aí, meu. Olha o William. Último lance. De novo. Girou a bola. Vem o Corinthians. Girou. Errou o passe. O São Paulo está na próxima fase, meus brothers. Rapaz. Estamos na semifinal da Copa do Brasil, senhoras e senhores. Conseguimos, velho. Conseguimos muito, com muita garra, muita luta. Cássio pegando a tudo, cara. Tudo. Esse goleiro é impressionante, de verdade, mano. Desde o PES lá, mano. É impossível fazer gol nele, cara. Douglas Costa aí deu um canudo. Quase rasgou a rede pra conseguir fazer o gol, velho. Comemora aí, vai. Comemora aí, torcida. Vamos ver o que o Rogério vai falar. Estamos na semifinal, hein. E dessa vez é pra passar, irmão. Dessa vez é pra passar, não é pra ficar na semifinal, viu, cara. Vamos lá, velho. Estamos com... Só defesa do Cássio, defesa do Cássio, defesa do Cássio. Onze chutes no gol, cara. Impressionante esse goleiro aí. É incrível, velho, ele. O poder de... De defensividade, se é que podemos dizer assim. São Paulo e Grêmio passou. Galo e Palmeiras. Galo e Palmeiras. Galo e Palmeiras e Grêmio e São Paulo. Passamos de fase, velho. Vamos ver o Rogério aí pra finalizar, Brody. Vamos ver o Rogério pra finalizar. Vamos lá. Vantagem de um gol conquistado no segundo tempo. O time esteve o jogo sob controle? É, podemos dizer que sim, né. Jogamos com inteligência. Nossa atuação foi bem sólida. Passamos a frente no segundo tempo e soubemos administrar o resultado. Acho que o time mereceu a vitória. Parabéns por essa clara vitória nas quartas de final. Você acha que seu time pode chegar ao título? É o inédito título, né? Difícil, cara. Difícil. Temos que manter o foco. Queremos vencer todas as competições das quais participamos. Mas é importante manter o foco e levar o jogo a jogo, né. Pai do céu, velho. Cássio brilhou de novo. De novo, cara. É brincadeira esse maluco. É impossível, velho, esse cara, velho. Não foi fácil. É preciso reconhecer o mérito do Corinthians, né. Pelo jeito que o time vem armado. A atuação do Cássio dificultou ainda mais. É brincadeira esse maluco, velho. Mano, sério. Se fosse um outro time com outro goleiro, ia ser um monte, velho. Mas ele... Mano, ele foi pegando, pegando, pegando. É impressionante. A defesa de Cássio evita que São Paulo amplie o placar. Impressionante, velho. E ganhamos grana com isso, né. Mais 820 mil. E uma semifinal de Copa do Brasil. Estamos de volta. Esperamos agora ir pra final, né, mano. Até a próxima, meus brothers. Tamo juntos e misturados. Tchau, tchau. Obrigado.